E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver assistindo esse vídeo, tá eu e o mano gordinho, mano o Lucão preparando aqui o equipamento, mano o Tiagão, galera trouxe o pessoal aqui, gordinho também já veio aqui comigo né gordinho, a gente tá apresentando aqui pro pessoal, a gente tá aqui num lugar incrível galera, no decorrer dos vídeos aí, a gente vai explicar, agora não vamos já jogar a cereja do bolo, mas a gente tá num lugar aqui galera, que é repleto de construções abandonadas, já estamos aqui na primeira, ó a mata que é ó, os passarinhos cantando aí galera, ó lá o saíra verde ali ó, os sete cores ó, ali ó, galera tem os pássaros aí ó, ó lá uma, ó é o saíra sete cores ó, a gente vai entrar aqui dentro dessa casinha aqui galera, tem esse ranchinho aqui, dá pra escutar uma cachoeira aí no fundo, é de tanto vibrar na moto, pô, certeza, é a posição, mano gordinho aí, acho que vai precisar do holofote mano, vai precisar de iluminação galera, galera, deixa eu pegar aqui rapidinho, eita pra eu, vai cair aqui galera, Lugar Silencioso 3, vamos entrar lá, quer entrar? Vamos entrar, nós usamos a iluminação, galera, estamos entrando aí, gordinho, tiagão, as casas aqui galera, é, é porque tem caixa de abelha ali ó, ou é cupim ó, ou é cupim ó, achei que até, achei que era cimento lá, careta, mas já foi alguma coisa, talvez até escritório e depois casa, porque olha aqui ó, saída, pelo menos entra um ar, enquanto a gente tá aqui dentro, depois a gente fecha galera, pra entrar um ar, os adesivos que é antigo, diga não as drogas, sou mais um careta, os adesivos, diga não as drogas, sou mais um careta, olha esse eu vou tirar aquela foto, tira aí, que estranho né, televisão tudo é, a parabólica tá ali fora, é que estranho porque colaram um adesivo de saída né, tá saída aqui ó, nossa, é que aqui é tipo um negócio de, narcótico? É? Ah não, talvez a pessoa fosse ex-dependente, é, tem até um número aqui ó, sim, um inimigo, é e piquei aquele, o SA o mais famoso pô, o NA quer dizer, narcóticos anônimos, é NA sigla, é, eu cliquei aí, você acredita? Olha que bonito, ó galera, que antigo meu, olha isso aqui, ó, ó, pra segurar a pia, vou passar aí, ah, mas tá desligado, ó, levanta a janela, irmão, olha ali o irmão, ó, a mão francesa que segurava a pia, ó, muito antigo ó, é, ferro pô, e aquele ferro, na época que eles mergulhavam esse ferro, tipo num negócio que era uma tinta cerâmica, porque né, a pintura da ar, talvez essa pia seja até de ferro, pô, é cerâmica, é, mas coisa muito antiga galera, ó, será que tem água? Não tem, é, aqui devia estar fácil abrir, mas não tá cheio de morcego não, não, não tem morcego aqui dentro não, ó, olha que porta bonita, cara, ó, rede, lugar pra pôr rede, e é a largura que é essa janela aqui, ó, ó a lagartixa ali, ó o galarto aí galera, ô galarto, tamo te vendo, tamo te vendo, que brisa a porta, né? da hora mano, é muito da hora, olha a cruzinha ali, que é antiga, ó, ó, você acha que não é antiga isso daí, e é engraçado né mano, antigamente o pessoal era tipo, muito, aconteceu o teia de aranha, ó a teia de aranha galera, ó, 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 cê é louco, nossa, agora que eu vi aqui no teto aqui, pô, caramba galera, olha isso aqui, e essa aranha aqui, a pernuda, essa aqui galera, a pernuda, ó, é a melhor aranha que vocês tem em casa mano, ela mata qualquer outra aranha, ela mata mano, tem vídeo, não é, tem vídeo dela, matando aquela aranha de grama, a lobo, é, se deixar mata até, é caranguejeira e esse pato, ela tem peçonha também, mas não faz mal pra gente, pô, na moral, bicho que tem veneno, veneno é caro, pô, literalmente, biólogo usa esse ditado, veneno é caro, porque pro bicho fabricar o veneno, é um tempo longo, ele tem que se alimentar, então ele não vai gastar o veneno dele com qualquer um, é igual cobra mano, não, qualquer bicho com peçonha, cobra, escorpião, a cobra fica tirando os venenos dela sem parar mano, sim, é, você pega um frasco, põe o plástico com o elástico e vai furar, ela vai achar que tá perfurando algo e gospe o, você não viu o cara lá que meio que ele se tornou imune? fica tomando veneno? uma das cobras mais perigosas do mundo, ele começou tomando micro dosagem mano, aí no último teste dele, uma cobra não picou ele, ele só deu um pariu, o coração meio pariu, ficou de boa mano, e se uma pessoa normal tome, morre pô, lógico, para, para rim, para fígado, essas coisas, veneno, loucura, é, mano, loucão, toma cuidado aqui, loucão, campo minado, campo minado, entrei, entrei, é nóis, agora falta só isso aqui, caraca meu, olha que tamanho que era esse morcego, era grande esse morcego, não era daquele normal não cara, olha, só o acacaz, olha ali você viu o tamanho, que era aquele morcego mano, e não era do pequenininho não cara, vai saber o Nosferatus pô, o Gráculo, imagina, em nome do padre do filho, isso não existe, isso não existe, Patrick Feto, que é o Bedinho Junior, ó, boteira, batiaia, dá na cor, você viu, galera, vou ali fora, ali mostrar para vocês, ali, daqui a pouco eu filmo aqui, eu dou um 360, vamos ver aqui, ó, vocês sabem o que é isso aqui galera, hortelã, hum, que delícia, hortelã, hum, que incrível, aquela olhadinha base, por causa de cobra, olha lá o marimbundo, hum, hum, Obrigado. Tem as coisas aqui ainda, pô. Tem coisa aqui. E olha aí o que que isso tem na sua frente aí no chão, ó. Já tô mastigando aqui já a hortelãzinha. Hortelã, pô. Eu ia perguntar pra você, Diego. O nome daquilo ali, ó. É trevo de três folhas? É, tudo trevo. É trevo mesmo? É, trevo. Trevo é bom até pra dor de cabeça, mano. Aí, ó. Tem que pra dor de cabeça. É, tem a mesma substância que a aspirina mole. Eu acho que é até daí que vem a aspirina, saca? Porque todo remédio é feito de algo de planta, né? E por que o trevo de quatro folhas dá sorte? Porque é difícil de achar? É, diz a lenda. Mas, na verdade, o de três folhas, que é o dos gnomos. O leprechal, aquele gnomo verde irlandês, é o trevo de três folhas. É ele, o leprechal. Aí dentro aí tem uns negocinhos. Aí, galera, ó, fechando tudo, ó. Mano, o gordinho é o zelador. Ah, você falou de moranguinho, tem aqui fora aqui, ó. Tem um moranguinho selvagem ali. É nóis, galera, aquele lá. Só falta a última lá, ó. Fechei tudo, né? Ah, lá fechou o vidro? Já. Ah, deixa aberto pelo menos entre a claridade, não mofa. Ó, aqui, mano. Eu acho que entrava com o carro por outro lugar, não é? Porque olha essa rampa aqui. Caraca, que da hora. Mas aí, será que aqui que é a... Da viúva? Acho que não. Não, né? É, mas pra dentro, é. Caraca, galera, ó. A garajinha. Até os carros, era tudo carro baixo. Não era nenhum cabelo. Brasília. Brasília. Eu vou colocar uma foto, galera, dos veículos da época aqui. Que frequentava aqui dentro mesmo. Aqui nem precisa subir, irmão. Ah, você quer ver se dá pra ver algo? Vamos ver aqui, galera. Tem um monte de grilinho, pô. Eita, pô. Grilinho? É, verdade. Tem um monte. Cadê, galera? Eu vi um se escondendo aqui. Aí, eles lá? Ó. Tô escutando, galera. É tudo grilo pulando. Uma vez eu vi assim lá no Trabiju. É mesmo? Acabamos. Garajinha, que nem eu tava falando. Os carros eram tudo carro baixo, ó. Na época. Irmão, é engraçado, velho. Vem de lá, é. E ó que da hora a casa. Que lindo, galera. É, porque ali por onde a gente vê a escada. Eu só vou dar um 360 na casa. Pra mostrar. Daquela hora você deu um 360? É, lá ele. A garajinha. E era só carro pequeno e baixo. Olha aí a altura aí, ó. Brasília. Beleza, tia, mas... Entra pro outro lugar. É, irmão. Onde que veio esse carro? Entra pro outro lugar. É igual eu falei pra você na foto lá, Tiagão. Na época aqui que... Eu falei pra você que tem a foto que neva. Na foto tinha Brasília, Variante, Opala, Fusca. Tudo coberto de neve aqui dentro. É, porque antigamente eram só esses carros, pô. Uma loucura, né, porque antigamente o clima era tão diferente que chegava, tipo, neva. Mas congelou naquela última friagem que deu aqui, pô. Tem a matéria. E falei, Luca, ontem nós assistimos o documentário daqui. Teve uma época que eu acho que foi em 1973. Nevou nove dias, pô. Congelou tudo aqui. Caramba. Temperatura a menos 13 graus. Menos 13 graus. Caralho, que louco. Eu vou te mandar o documentário, pô. Aí você assiste o documentário e narra o vídeo. Essa aqui não tinha lareira. Um mês atrás, né, feio? Que tava pegando fogo em tudo. Também, na parte alta. Tiagão, aqui, ó. Que eu falei pra você onde ficava, ó. Century. Mas tem até hoje lá em São José, pô. Faz tudo. Ó. Isso é louco, galera. Muito lindo. Filmar aqui a escada. Ó que da hora isso aqui, cara. Ó os batentes da escada aqui, galera. Olha isso aqui, cara, ó. Muito, muito antigo, cara, ó. Meu sonho é ter uma casinha com frente assim. Ó as pedronas, ó. Você viu que minha casa era assim a entrada? A lá? A sua, a sua? A minha, minha. Olha, cara. A porta da frente. Mas não tinha muro? Não tinha portão? Não. Ó lá, a frente não tinha. Era assim. Aí depois não encontrou com um portãozinho pequenininho. E deixou assim, ó. Pode crer. Aí depois destruiu e fez o que era hoje. Olha aí, galera, que top. O quadro de luz ali, ó. Galera, vou finalizar aqui. Olha o tamanho do quadro de luz. Vai ter muito, muito conteúdo aqui. Apresentar pro Lucão. Apresentar pro Tiagão. Vai estar o link de todo mundo aqui, galera. No finalzinho lá, os encardes também. Clica lá. Dá uma fortalecida pro Tiagão aí. Ele começou um canal novo aí. Vamos clicar muito lá. E até a próxima, galera. É nóis, irmão. É nóis, galera. É nóis. Valeu. É nóis. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.